Olá meu povo, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem e hoje eu vou fazer com vocês um pudim de gelatina, um pudim de leite que não vai no forno. Ele é maravilhoso. Eu sou Pathy Martins do Aquinacozinha.com e vou fazer esse pudim agora. Como todo pudim de leite, a gente começa fazendo a calda. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa pra você. Fica até o final do vídeo, que no final eu vou dizer uma coisinha que você pode mudar e transformar essa receita numa outra, num outro sabor de pudim. Fica maravilhoso também. Então fica até o final que você vai ver. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o açúcar aqui na panela. Nós vamos esperar esse açúcar derreter e caramelizar, como qualquer calda de pudim. Esse processo aqui não tem problema você misturar, porque tem certas caldas que você coloca o açúcar e deixa. Esse aqui não tem problema. Quando você vê que ela começa a dissolver um pouquinho nas bordas, você vai puxando as bordas pra dentro, mexendo pra o açúcar derreter completamente. Observe que ele começou a derreter nas bordas. Vou misturar pra ele não queimar aquela bordinha, que ele tá derretendo mais rápido. Vou misturando, porque eu preciso que o açúcar derreta todo. Se eu deixar ele parado, aquela borda vai queimar e vai amargar a calda. Não fica legal. Não tem problema nenhum você misturar. Tá vendo que eu tô misturando? Você vai misturando, ó. Eu quero essa calda com a cor toda igual. Eu não quero uma parte mais morena, outra mais clara, porque ela corre o risco de amargar. A gente vai deixar até a calda ficar totalmente líquida e com uma cor de guaraná. Sabe um marronzinho claro, um dourado? Não deixa ela ficar marrom, porque não vai ficar legal. Ó, tá vendo que chegou no ponto? Tá toda dissolvida. Eu vou agora acrescentar a água. Ó, num primeiro momento, quando você coloca água, ela vai criar, ela vai ficar duro o açúcar. Então, você vai misturando que o açúcar volta a ficar líquido de novo. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. anota aí. Dica de ouro, hein? Se você quiser que esse processo seja mais rápido, usa água quente. Eu usei ela aqui morninha. Você pode usar ela em temperatura ambiente ou quente. Temperatura ambiente vai demorar mais pro açúcar dissolver. Se você já coloca água quente, ó, esse processo é mais rapidinho. Vejam que o meu já dissolveu quase todo, novamente. E eu vou deixar agora ela ficar com ponto de calda. calda, ó. A minha tá uma calda rala. Eu vou deixar um pouquinho mais grossa. Vejam, ó. E outra dica importante. Quando o açúcar aqueceu e começou a dourar, baixa o fogo. Se você não tem tanta experiência na cozinha, se você tá aprendendo ainda, baixa o fogo que vai ser mais difícil de você queimar a calda. Quando o fogo tá muito alto, o açúcar começa a queimar muito rápido também. Aí, às vezes, você não tem tempo. De resolver isso e acaba perdendo a calda e tem que começar tudo do começo. Ó, percebam que a calda já está, ó, mais grossinha. Tão vendo? Ó, é assim que eu quero ela. Então, vou desligar. Pronto, ó. Coloco aqui por cima da forma. Olha que calda linda, um dourado maravilhoso. E agora, cuidado aqui que a forma pode esquentar. Se estiver muito quente, você pega uma luva ou um paninho de prato. E aí, você vem assim, ó. Sujando toda a lateral. Até peguei a luva porque tava esquentando bem aqui, ó. Vai sujando a lateral da forma toda com essa calda. Pronto, passei na forma toda. Eu vou deixar ela aqui do lado e agora nós vamos continuar com o pudim. A próxima etapa, nós vamos preparar a gelatina pra usar. Ó, essa é uma gelatina incolor e sem sabor. Pra gente usar ela, tem que fazer um pré-preparo. É o seguinte, aqui eu tenho cinco colheres de sopa de água filtrada. E aqui o pozinho da gelatina. Eu vou, ó, polvilhar nessa água. Eu não vou jogar de uma vez. Porque eu quero que ela vá absorvendo a água e hidrate. Pra depois eu dissolver essa gelatina. Então, eu vou polvilhando, ó. Chuviscando, como uma chuvinha. Eu espero que vocês estejam gostando, gente, do canal. Esse canal eu faço pra quem não tem experiência na cozinha. Eu sei que tem gente que reclama. Ai, fala demais. Ai, os vídeos são longos. Se você já sabe cozinhar, ótimo. Se você quiser ficar aqui, beleza. Aproveita todo o conteúdo que tem. Mas se você se incomoda com isso, por ser muito lento, por ser muita informação, por ser tudo devagar, procura um outro canal. Porque aqui eu quero focar naquelas pessoas que veem as receitas na internet, mas não tem os detalhes que ela precisa saber pra fazer a receita, porque ela não tem experiência, porque ela nunca entrou numa cozinha, porque ela sabe fazer poucas coisas na cozinha. Então, eu tô fazendo aqui esse papel. Da professora mesmo, assim. Pra quem não sabe, aprender. Pegar uma receita dessa de pudim de gelatina. Tem várias na internet, que várias pessoas fazem, que várias pessoas já gravaram vídeo, já fizeram posts de blog. Mas que é só um post ali com a receita rapidinho. Aqui eu tô dando os detalhes, o passo a passo. Então, se você quer aprender, então o seu lugar é aqui. Agora, se você já sabe, pode ir pra outro canal. Vai procurar um que seja mais rapidinho. Tem canais aí de receitas de um minuto, dois minutos. E tá, tudo bem. Ó, vou polvilhar aqui. Isso aqui eu vou aguardar uns minutinhos, pra que ela absorva a água, pra depois eu colocar ou no micro-ondas, ou no banho-maria, pra dissolver ela, e ela ficar líquida, e a gente continuar. Vocês veem que a gelatina absorveu a água, então aqui ela está hidratada. Agora eu preciso dissolver essa gelatina. Ou eu levo ela num banho-maria, que eu não vou mostrar hoje como é, ou eu levo ela no micro-ondas. É isso que eu vou fazer. Prontinho, gente. Olha aqui, ó. Ela ficou líquida. Tão vendo? Dá pra você ver aí, ó. Então é isso. Você coloca no micro-ondas, coloca 10 segundos, e olha, se ela já tiver derretida, beleza. Se ela não tiver, você vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá bom? Não coloca um tempo muito grande, não, pra não estragar a gelatina. É de pouquinho em pouquinho. De 10 segundos, depois você bota 5 segundos, na maioria das vezes é suficiente. Então ela tá aqui, agora nós vamos fazer a massa do pudim. Então vamos lá. No liquidificador, eu vou colocar uma lata de creme de leite. Nesse caso aqui, gente, uma lata, tá bom? Ó, eu tô colocando o creme de leite do jeito que ele veio. Porque no creme de leite de lata, ele tem soro. E a quantidade de gordura que tem nele é maior. Então nesse caso eu preciso da lata. Aqui eu também vou colocar uma lata de leite condensado. Esse pudim é excelente também, pra quem não pode comer ovo. Tem gente que tem alergia a ovo. Nesse tipo de pudim não vai ovo. Só são esses ingredientes aqui, ó. E agora o leite. O leite você mede na mesma latinha. Ou do creme de leite, ou do leite condensado. É uma medida de leite. E a gelatina. Um envelopezinho da gelatina dissolvida. Aqui é só bater pra misturar. Misturou, tá pronto. Não precisa ficar batendo muito, não. Misturou, tá ótimo. Agora eu pego a forma que nós colocamos a calda. E ó, despejo isso aqui. Como ele é feito de gelatina, ele não vai no forno. Ele vai na geladeira. Então nós vamos deixar na geladeira até ele ficar firme. Cerca de umas três horas. Ok? Então vamos pra geladeira. Pronto, ó. Ficou na geladeira. Ficou firme. Tá na hora de desenformar. Como que eu vou desenformar? Você vai fazendo assim, ó. Vê que ele solta as bordinhas, ó. Ó. Tá praticamente solto. Ó, você coloca aqui o prato que você vai desenformar. Segura embaixo, na parte do fundo, ó. E é só virar. Eu já senti que ele soltou aqui, gente. Como eu soltei antes, ele tava bem soltinho. Ó, vou dar uma... Uma viradinha. Viram como fica igualzinho um pudim de leite e não precisa ir no fogo? Lógico que o sabor dele é um pouquinho diferente. Mas é tão gostoso também esse pudim. Bom, tá aqui o pudim de leite. Agora eu vou... Antes de eu dizer o segredo, vocês viram que tem um botãozinho novo aí embaixo, um coraçãozinho. Valeu! Que tem um cifrão dentro. É pra que se você quiser e puder contribuir com o nosso trabalho, é muito bem-vindo. Eu agradeço demais porque a gente faz aqui pra você. Então, se quiser contribuir, é só clicar nesse botãozinho aí de coração, tá? E o segredo pra você transformar esse pudim num outro é... Substitua a lata de leite por um vidrinho pequeno de leite de coco. Aquele vidrinho de 200ml. Substitua... Gente, fica, ó... Um pudizinho de coco levinho. Se você quiser, pode até colocar umas duas, três colheres de coco ralado junto. Mas se não quiser, põe só o leite de coco e depois me conta. Tá bom? Ó... Beijão pra vocês. Espero que tenham gostado dessa receita. Ela é maravilhosa, hein? e até mais!